Olá! Nessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, o Portal Contábeis completa 20 anos. Nesse tempo, contamos com parceiros importantíssimos que ajudaram a construir a nossa história, como Cláudio Rufino, que acessa o site desde 2002. O Contábeis apareceu na minha vida aproximadamente em 2002, quando eu precisava fazer umas pesquisas e não encontrava material na internet. E depois de muito pesquisar, encontrei o fórum e por lá fiquei, estou até hoje. Nesses mais de 20 anos, eu confesso que mais aprendi do que ensinei. O Portal Contábeis hoje é uma ferramenta de extrema importância para contabilistas, sejam eles os aprendizes, os sêniors ou aqueles mais avançados. É um portal que está sempre de portas abertas para atender qualquer tipo de contabilista. E assim surgiu o fórum, um tira dúvidas que foi ganhando força ao longo do tempo, como conta Hugo Ribeiro. Com muita honra que eu participo desse portal desde 2007, onde em muitas e inúmeras oportunidades eu pude participar, trazendo esclarecimentos sobre a contabilidade a muitos usuários e eu confesso que eu mais aprendi do que ensinei. Somos uma classe, sim, especial, eu creio nisso e seguramente o Portal Contábeis tem um valor enorme no crescimento da nossa profissão e dos nossos valores. Os moderadores do fórum se tornaram essenciais por solucionar dúvidas e auxiliar a classe contábil. E mais um a compor a equipe foi o Paulo. Fico muito feliz de fazer parte desse seleto grupo e ter aprendido tanto no recorrer nesses anos e sei que ainda muito mais conteúdo o Portal é gerado e muito mais informações que nossos usuários vão ter de muita qualidade. Então que esses 20 anos se transformem ainda em várias outras décadas pela frente, muita prosperidade para todo mundo. Parabéns ao grande Rogério e que o fórum nos leve ainda e alcance voos ainda mais altos. Em 2017 surgiu o CombiCom, o Congresso Online Brasileiro de Contabilidade. Também criado pelo Portal Contábeis, ele foi ganhando cada vez mais participação, tanto do público, tanto dos mestres que passam conhecimento a cada ano. E um deles é o Paulo Vaz. Desde a época que eu estava nos meus primórdios, já era contador no ano 2000, já assinava balanço, e eu sempre utilizei essa ferramenta como fonte de consulta e de debate também, porque sempre colegas colocaram textos relevantes e importantes para reflexão técnica. Mas o destino me fez que no ano de 2017 eu fosse palestrante do CombiCom, que era uma das primeiras edições, e posteriormente fui convidado pelo Rogério, pelo pessoal da Arquiviei, para fazer parte da curadoria. E hoje eu sou o diretor geral da parte de conteúdo desse evento, que é o maior do Brasil e vem crescendo fortemente. Ano a ano construímos essa história. Juntos, transformamos o Portal Contábeis no maior veículo de comunicação contábil do país. E agora ele completa 20 anos, mas isso só foi possível graças a você. Obrigado pela companhia e nos vemos nos próximos anos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!